Meu nome é Laikão Rodrigues, eu sou de Bombinha, Santa Catarina, e nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história. Eu comecei a trabalhar com vídeo na metade de 2016 para 2017, já no começo de 2017. O meu primeiro contato com vídeo foi através de um amigo jornalista, que fazia vídeos jornalísticos, e eu entrei nesse mundo através dele, assim, na verdade. Meu maior desafio, eu sempre pensei que fosse equipamento, eu tinha esse pensamento, mas depois você acaba percebendo que o teu desafio, na verdade, é que você precisa estudar, só que levou um certo tempo para eu entender isso. Comprei bastante equipamento errado, câmera, as duas primeiras foram erradas. Cara, eu gastei uns 15, 20 mil, eu acho, de equipamento desnecessário, tranquilamente. Meu primeiro casamento, na verdade, foi um filme que eu fiz para um cliente meu em um restaurante. Eu tenho um cliente de restaurante, que eu fui produzir o casamento mais do olhar, do ponto de vista do restaurante. Ele ficou um vídeo simples, né? Para não ser ruim, ele ficou simples, mas deu para quebrar o galho. Depois que eu assisti esse vídeo que eu tinha produzido para o restaurante, eu percebi que faltavam algumas coisas, na verdade. Faltava um pouco mais de técnica, de conhecimento. E então, eu fui pesquisar pessoas que tivessem a ver com esse mundo, de casamento, de eventos. E eu encontrei a série 60 dias, né? 60 vídeos em 60 dias. E ali eu já comecei a me basear por muita dica, assim. Na verdade, todos aqueles 60 vídeos eu assisti em dois dias, eu acho. Primeiramente, a parte que ele tinha disponibilizado na internet, aquilo foi, assim, para mim, uma luz, assim. Comecei a seguir o trabalho, né? O trabalho do Jeff, da Souco. E ver os vídeos, sempre acompanhar as publicações. Eu mandei e-mail para o Jeff, eu nem sei se ele recebeu esse e-mail algum dia. E eu perguntei se não tinha curso presencial. Eu não lembro se foi um e-mail ou uma mensagem box, mas eu mandei alguma coisa. Depois de muito tempo, eu recebo um e-mail escrito que o Jeff estava fazendo um curso, tinha toda uma explicação e aquilo me despertou um interesse muito grande de fazer. Primeiramente, porque o tanto que eu tinha caminhado e evoluído, já tinha a ver com o trabalho que ele tinha disponibilizado gratuitamente. Então, assim, meio que se tornou uma obsessão fazer um workshop, um curso. De onde eu saí, para onde eu cheguei, eu devo praticamente tudo isso a esses estudos e cursos que basicamente vieram do Jeff. É óbvio que você encontra outras coisas pelo caminho, mas são coisas muito vagas, assim. Às vezes, nada é muito concreto. Uma dica hoje, uma dica amanhã, mas não tem um segmento. Então, assim, desde quando eu comecei a fazer vídeo, eu procurei a influência do Jeff e isso veio para mim, veio seguindo até hoje. Isso já tem mais de dois anos, quase três anos. Eu ouvi isso da pessoa. A pessoa me disse, eu nunca conheci uma pessoa que, num espaço tão curto de tempo, evoluísse tanto em uma área quanto você evoluiu em vídeo. Se as pessoas perceberam essa evolução, os meus amigos profissionais, eles falam, nossa, cara, olha o profissional que você se tornou. Como você conseguiu isso em tão pouco tempo? Aí eu digo, cara, basicamente é assim, ó, dedicação, estudo e procura as influências ideais. Procure pessoas que possam te entregar aquilo que você busca. Se você tem uma dúvida com relação a comprar um curso, será que esse cara, ele tá só querendo ganhar um dinheiro? O que mais me surpreendeu foi o cara poder passar pra você alguma coisa que você achava que ninguém passaria. Quando você se torna um profissional de excelência, eu pelo menos acreditava que os caras meio que se fechavam. Ele era um profissional, ele tinha chegado num patamar tão alto que ele acabava não conseguindo mais olhar pra baixo, assim, sabe? E aí quando você vê alguém disposto a dividir e a compartilhar o conhecimento e passar, encurtar os caminhos, assim, porque a gente tá numa estrada que tem um longo caminho pela frente, alguém que já percorreu esse caminho, vem pra você e encurta isso... Pra mim, assim, foi a maior surpresa de todas, até comentei outro dia com um amigo e disse... Cara, tipo, eu achava que era você vai lá, você faz o curso, o workshop, ele vai ensinar o que interessa pra ele te ensinar. Mas na verdade, pô, é mais do que ensinar, é encurtar as distâncias mesmo. O cara ensina tudo que tem pra ensinar, sabe? Tipo, fora as amizades que ficam, eu tenho grupos de amigos que a gente permanece aí até hoje. Às vezes você tem uma dúvida durante um trabalho, você corre, manda uma mensagem pra aquele amigo, são coisas que você vai criando nesse meio, assim, nos cursos, nos workshops. Então eu acho que é uma coisa que vale muito a pena você dedicar um pouco de tempo, basicamente você tá dedicando um tempo pra encurtar uma distância, assim, eu acho isso muito bacana. O conhecimento não tem preço, então se você tem a condição de estudar e pagar um pouquinho pra ter um curso, nesse curso que eu fiz, através do GEF, eu posso dizer que cada centavo que eu investi pra fazer esses cursos, workshops que eu já fui, já fui a Criciúma, agora a gente vai de novo num outro evento que tá sendo organizado pelo pessoal do GEF lá, e assim, aonde eu puder ir, eu vou ir sem dúvida. Eu encaro sempre isso como um investimento, não como um gasto. Porque o meu trabalho, ele se transformou antes e depois dos cursos que eu fiz com o GEF. Eu me tornei um cara muito exigente, tipo, eu me cobro muito, assim. Eu, eu, pra mim, todo resultado final, ele podia ser melhor. Porque você sabe coisas que você não sabia, você sabe técnicas que você não sabia que existia. Cada vez que você assiste um novo episódio, um novo módulo do curso, você percebe que você se tornou um profissional muito diferente do que você era até o módulo anterior, assim. A gente sabe que, às vezes, pra você se profissionalizar, ou pra você tentar comprar um equipamento, ou pagar um curso, às vezes a pessoa tem que abrir mão de alguma coisa que é muito importante pra ela. Às vezes o cara tem que deixar de pagar uma conta pra poder pagar um curso. E daí você encontra na internet muita coisa que, como todo mundo já deve ter pago, alguma coisa que não valeu a pena. Às vezes você vai lá, você vê uma propaganda e você, pá, eu vou pegar isso aqui, eu vou pagar, que vai me ajudar. E daí, no fim, acaba sendo uma decepção. Quando eu procurei as minhas referências, eu cheguei a pensar também, será que vale a pena pagar pra fazer um curso? Será que não é só mais um cara dando pequenas dicas, sabe? Tipo, dicas vazias só pra vender o curso? Porque os quatro primeiros episódios sempre te mostram muita coisa. Geralmente, depois desses quatro, você acaba se decepcionando com o resto do conteúdo. Então, assim, o que eu posso dizer com relação ao trabalho do Jeff, é que na minha vida, no que eu faço, tudo que eu aprendi dentro dos cursos e dos workshops que eu participei, ele mudou completamente o meu trabalho, abriu um mercado pra mim muito bacana. Hoje eu me sinto seguro em fazer as coisas, sabe? Me ajudou a melhorar os meus ganhos totalmente, assim. Se você acredita em alguma coisa, se você tem vontade, se você tem sonho de fazer alguma coisa, não importa quem você seja, não importa de onde você tenha vindo. Não importa se você nasceu rico, se você nasceu pobre, se você nasceu branco. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, não importa quanto custa uma câmera, se é 10 mil, se é 50 mil, quanto vale a sua, não importa. O que importa é que se você acredita em alguma coisa, se você sonha em fazer um vídeo bacana, vai estudar, se dedica, sabe? Porque eu não tô aqui pra contar a minha história, mas eu tô aqui nesse momento pra dizer pra você que não importa de onde você veio, o que você tenha que fazer pra alcançar o seu sonho, basta que você queira fazer, basta que você se dedique, que você lute, que você vai conseguir comprar a melhor câmera, ganhar o melhor salário, fazer o melhor vídeo. O mais importante de tudo não é ganhar o melhor salário e nem ter a melhor câmera. O mais importante de tudo é você realizar um trabalho que te deixe feliz no final. Acho que pra isso você precisa apenas se dedicar e estudar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto